Olá pessoal, seja todos bem-vindos ao canal Organização e Tecnologia, meu nome é Josué Hoje vou mostrar para vocês como instalar a ferramenta Zenmap para poder fazer uma análise de scan de porta, análise de vulnerabilidade, tá? Então a única diferença do Zenmap para o Nmap é que o Zenmap a gente pode trabalhar com ele em interface gráfica Já o Nmap ele é totalmente em linha de comando, então essa é a única diferença, tá pessoal? Então não sei só o site aí, nmap.org, indo direto ao Zenmap, tá pessoal? É, vocês cliquem aqui no menu download E aqui em download tem a opção de Linux RPM, tá? Então a gente vai baixar essa opção aqui, essa opção aqui, ó, Zenmap GUI, que é interface gráfica Só vocês clicar com o botão direito nesse menu aqui, ó, clicar com o botão direito, copiar o endereço do link, tá? E lá no terminal de vocês, digitar Wget e colar o link, tá? Se vocês não tiveram o Wget, só vocês digitar apt install Wget, tá? Porque você instalar aí a ferramenta Wget E aí vai fazer um download dele no meu arquivo, nesse caminho aqui, tá? Então o arquivo já tá aqui, download já foi feito, tá? Eu vou dar privilégio pra esse arquivo, CHMOD Beleza, dei privilégio pra ele E agora, pessoal, eu vou ter que descompactar esse arquivo, gerar os pacotes, tá? Através da ferramenta Alien, tá? Se vocês não tivessem, vocês digitar apt get install Alien Eu já tenho ela instalada aqui, tá? Então eu vou digitar Alien E digitar o arquivo, o arquivo que é zemap, traço 7.91, traço 1 Se factou, gerou aí um arquivo com a exceção .deb Então é aliás que já tem esse arquivo aqui gerado, tá? Eu vou dar permissão pra ele também, pessoal E agora eu vou digitar dpkg, traço i e vou copiar esse arquivo aqui, ó Agora eu vou começar a fazer aí a instalação do zemap Já finalizou O negócio eu vou digitar zemap Ele já vai abrir aí a ferramenta pra minha interface gráfica, tá? Então a ferramenta já tá aqui É... Já tá aqui pronta pra mim poder usar, tá, pessoal? Já tá aqui pronta pra mim, ó